Olha, Manu, domingo é dia de eleição, eleição 2020. A gente vai escolher aí os vereadores que vão representar a nossa cidade, o prefeito que vai representar a população de cada município cearense, dos 184 municípios cearenses. Então é preciso ter atenção e, claro, a gente vai passar aqui agora algumas orientações importantes pra você, meu amigo, minha amiga, que vai sair de casa pra exercer o seu direito de democracia, né, Manu? Exato. Muito importante você saber direitinho o que deve levar pra na hora não ficar e não ter que voltar pra casa, pegar uma fila imensa e chegar lá, não tá com toda a documentação. Por isso que a gente vai te orientar a partir de agora. E quem vai falar com a gente hoje? Mara Cremosa Rodrigues já tá lá no Tribunal Regional Eleitoral pra trazer orientações importantes pra você. que, por conta da pandemia, alguns locais de votação foram remanejados, algumas medidas precisaram ser adotadas pra atender a toda a população cearense nesse próximo dia 15. Mara, boa tarde. Você tá aí no TRE. Quais são as orientações mais importantes que precisam ser repassadas aos nossos telespectadores nesse momento? Boa tarde, José Filho. Boa tarde, Emanuela Braga e a todos que acompanham o Cidade 190. Quem vai falar pra gente sobre as orientações para o próximo domingo, um dia importante, dia de votação, é a coordenadora de eleições, a Edna, que vai explicar exatamente como os eleitores devem proceder, o que levar, como é que vai acontecer. Olha, por conta do contexto, esse cenário de pandemia, são muitas as orientações, mudanças no fluxo da votação. Então, o eleitor deve ficar bem atento. Ele só vai entrar no local de votação se usar máscara. Máscara é um item obrigatório. A Justiça Eleitoral recomenda também que ele leve uma caneta, embora a gente tenha canetas higienizadas no local, porque ele vai precisar assinar o caderno de votação. Porque a identificação, ela não vai ser pela impressão digital. A identificação vai ser por um documento de identificação oficial, que pode ser RG, que pode ser passaporte, e também ele poderá baixar o e-título, que é o nosso título digital. Se ele já fez a biometria, o e-título vai funcionar como documento oficial. Então, ele deve ter todos esses cuidados para chegar no local de votação e não esquecer nenhum detalhe. Edna, os horários também estão diferenciados. Fala um pouco sobre isso, por favor. Olha, quanto ao horário de votação, ele foi ampliado. Nós temos uma hora a mais, já pensando em evitar aglomeração. O eleitor vai ter de 7 às 17 horas para comparecer ao local de votação e votar. Só que o horário de 7 às 10 horas, ele foi reservado. Ele é um horário preferencial para os eleitores acima de 60 anos. Mas o eleitor acima de 60 anos, ele pode votar em qualquer horário. De 7 às 17 horas. E se um outro eleitor que estiver fora dessa faixa etária quiser votar, ele pode. Mas ele tem que aguardar que todos esses eleitores que têm atendimento preferencial, que eles votem e eles ficam aguardando numa fila paralela. Agora, como funciona o trabalho do TRE durante este final de semana? Olha, nós estamos em momentos preparativos finais. Todas as urnas eletrônicas, elas estão carregadas, elas já foram preparadas. No sábado, amanhã, todas as urnas eletrônicas já estarão nos seus locais de votação. E elas serão testadas. Elas serão ligadas na tomada para saber, para verificar o seu funcionamento. Serão ligadas para a gente verificar se ela está no local correto, se ela foi distribuída correta e se a hora, a data e a hora da sessão da urna eletrônica estão corretas. Isso tudo para que o eleitor, ao chegar no local de votação, a partir das 7 horas para votar, que a urna esteja em perfeitas condições, em perfeita condição de funcionamento. Obrigada pelas informações. Eu conversei com a Edna Saboia, que é coordenadora das eleições aqui no TRE. E olha só, são muitos profissionais envolvidos. É uma operação que acontece em todo o Brasil, aqui no Ceará. Mais de 110 mil profissionais do TRE estão envolvidos, vão atuar nas eleições no próximo domingo. E desse total, 30 mil pessoas irão trabalhar aqui em Fortaleza. Essas são as informações, portanto, muita atenção, não esquecer nada. Oi, pode falar. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta para fazer, a entrevistada. Eu fiz, de ontem para hoje, eu consegui baixar o título eleitoral digital, certo? Só que tem pessoas dizendo que está demorando muito para que o documento seja baixado no telefone. Essa demora, ela é natural? Eu queria que você perguntasse isso para ela. E quais são os documentos que a pessoa pode levar no momento em que vai a sessão de votação? Pronto, Edna. Nossa apresentadora, a Manuela Costa, Manuela Braga, perdão, quer saber a respeito do aplicativo, porque algumas pessoas estão tendo dificuldades, estão demorando para baixar esse aplicativo. Essa demora, ela é normal? Existe algum tipo de documentação? Você até citou a documentação necessária para o dia da votação. Ela pode simplesmente levar qualquer tipo de documento? Pode sim, ele pode levar um documento oficial com foto, que pode ser RG, passaporte reservista, carteira de trabalho. Agora, o e-título, como tem muitos serviços e como está próximo da eleição, a gente já previa que isso ia acontecer, aquela fila digital. Então, o eleitor tente baixar, porque o aplicativo, se ele conseguir, ele conseguindo baixar, se ele já fez a biometria, ele vai aparecer a foto e servirá como documento de identidade. Mas se ele não conseguir baixar o aplicativo, apresenta o RG, apresenta o passaporte, que vale, que são documentos oficiais de identificação. Pronto, obrigada. Então, Manu Braga, essas são as informações, viu? E é normal, muita correria, muita gente, nesses últimos momentos ainda, tentando baixar o aplicativo, inserindo as informações necessárias, mas pode voltar com qualquer tipo de documentação com foto, né? A documentação, estando, apresentando a foto da pessoa, é super tranquilo, pode ir lá e votar sem medo. Ok, Mara, muito obrigado pelas informações. A gente vai continuar falando desse assunto ainda hoje aqui no Cidade 90. É importante, faz parte do nosso trabalho, faz parte do nosso dever como cidadão, votar e participar desse processo de democracia que acontece no próximo dia 15. Muita consciência, hein, gente? Muita atenção na hora do voto. Lembre-se, ninguém precisa saber em quem você votou, em quem você vai votar. É só você, a urna e a sua consciência e a sua vontade de mudar, tá? Daqui a pouquinho a gente vai trazer informações sobre o trabalho de investigação da polícia do Estado do Ceará, que resultou na prisão de suspeitos daquela tentativa de homicídio contra um policial militar que aconteceu essa semana, lá no bairro Quintino Cunha. Já teve a operação, tem gente presa, daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes. Tem imagem já aí, produção? Já tem imagem? Do caso? Aconteceu essa semana, houve uma troca de tiros, o policial... Reagiu? Isso, foi fechado por bandidos, supostamente um assalto, uma tentativa de homicídio. Ele reagiu, um adolescente morreu, o policial também foi baleado, escapou e agora tem resposta da polícia para essa tentativa de homicídio contra o PM. Daqui a pouco a gente traz todos os detalhes.